Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bloco de Notas. A fazer-nos companhia hoje está António Bondoso, a quem eu desde já saúdo e agradeço a presença no Bloco de Notas mais uma vez. O gostei mesmo. Ainda nesta linha de ideias, estamos a falar dos saldos, estamos a falar dos IRS e dos cortes salariais, é curioso porque o Presidente do PSD, Passos Coelho, recusou aceitar chantagem da estabilidade política e considerou, em relação ao Primeiro-Ministro, que esta deixa de ser útil se servir para agravar os problemas do país. Pois, eu acho é que o Dr. Passos Coelho deveria rapidamente dizer, porque há muito tempo que ele vem, digamos, cirurgicamente, anunciando uma série de intenções e dando a entender uma série de considerações políticas que não assume ou que não quer assumir. e eu acho que ele já devia ter assumido há mais tempo. Isto é, eu compreendo que em termos pessoais, em termos partidários, a situação não seja ainda muito, não seja uma boa altura para o PSD a fazer cair o governo, mas quanto, digamos, quanto mais tarde pode ser melhor para o partido, mas quanto mais tarde pode ser pior para o país. Claro. E essa questão é uma questão, digamos que, não vejo aqui chantagem, acho que a estabilidade é fundamental. Eu creio que o próprio Dr. Passos Coelho tem pessoas no seu partido que não seguem a sua linha de orientação, nomeadamente Pedro Santana Lopes e outros economistas que consideram que a estabilidade deve ser. Eu, pessoalmente, vejo que, tendo que atuar, ele já devia ter atuado. E, precisamente, no momento em que a Moody's chega a Portugal para avaliar as contas públicas, não é? Ela vai ter até o dia 21 de março para dar o seu parecer. É o tal trimestre que é fundamental, enfim, para ver como é que está a execução orçamental. Agora, a execução orçamental, penso que pode vir a ser alterada em função destas subidas do preço do petróleo. Quais as consequências para Portugal se a Moody's decidir baixar? Consequências vai ter, naturalmente, porque vamos ter mais juros sobre a dívida soberana, juros mais elevados, muito mais elevados, e aí vamos ter que recorrer, sem dúvida, ao fundo de estabilidade europeu. Não há outra alternativa, penso eu. E porque, também, Teixeira, Teixeira dos Santos, não descartou sequer a hipótese de que, se calhar, vêm por aí mais medidas de austeridade, não é? Tem que ir por esse caminho, quer dizer, não vejo outra solução. António, quais as consequências de uma coisa destas, mais medidas de austeridade neste momento? A austeridade tanto virá, recorrendo ou não, ao fundo de estabilidade europeu. Eu penso que, digamos, as medidas de austeridade são inevitáveis, mais porque a situação internacional não é uma situação que nos permita ter alguma dose, ou uma dose, digamos, mediana de esperança, não é? O que é que vai acontecer a estas pequenas empresas que ainda falávamos há pouquinho? As pequenas... Elas não têm capacidade, não é, para aguentar a carga fiscal. E, portanto, poderemos assistir a uma tentativa de fugir ao fisco, que é o que... Que também não ajuda nada à tal estabilidade, não é? Também não ajuda, não ajuda, porque é o país que sofre, e, portanto, alguém vai ter que pagar essas fugas também. Essa fatura é uma fatura sempre muito alta. E nós, cidadãos, será que estamos preparados para estas... Nós, cidadãos, não estamos preparados psicologicamente, ainda não estamos preparados para uma crise muito profunda. Lá vamos ter que nós criarem mais salvos, não é? Nós, portugueses, nunca chegamos a estar preparados para coisa alguma. Temos sempre a ideia de que na próxima semana isto vai melhorar, no próximo mês vai melhorar, no próximo ano estará seguramente melhor. Temos essa, como diz aquela canção do Martim da Vila, tudo vai melhorar. E, portanto, nós temos muito essa... Temos grande dificuldade em aceitar aquilo que é... Que é mais negativo. Que é muito negativo. Temos grande dificuldade. E, portanto, temos sempre a esperança em que isto vá... E continuamos a gastar mais do do que aquilo que podemos. Isso é... O facto de estas pequenas ou médias empresas fecharem não vai ajudar à crise. Eu penso que, se calhar... Não, vai ajudar à crise. Não vai ajudar a resolver o problema da crise. Exatamente. E essas pequenas empresas, esse tecido industrial a esse nível, das pequenas e médias empresas, é o fundamental para manter a economia a funcionar. Sem dúvida. E, porque o tempo já está a correr contra nós, temos... É sempre uma corrida contra o tempo. É sempre uma corrida contra o tempo. Temos um tema que ainda ocorreu esta última madrugada, que foi a polémica noite... A polémica, mas... dos Oscars. É sempre... Enfim, para quem gosta de cinema e para quem gosta de ver o espetáculo oleodesco, é sempre um momento apreciado. Eu não vi, eu confesso que não vi, embora tenha ido já a ver o vencedor da noite, o discurso do rei. Podemos aqui avançar com a informação de que o discurso do rei estava nomeado para 12 e apenas ganhou 4 Oscars e a rede social, que estava nomeada para 8, ganhou 3. A crítica diz que a rede social foi o grande derrotado, mas nós já estivemos aqui a trocar algumas impressões. Não me parece que, em termos percentuais, não me parece que tenha sido o grande derrotado. Pelo contrário, embora eu não tenha conseguido, de facto, o melhor filme, o melhor realizador. E, portanto, são duas parcelas importantíssimas nessa questão e que determinam, de facto, o grande vencedor. É o melhor filme, o melhor ator, o melhor realizador. Portanto, todos esses itens colocam, de facto, como grande vencedor o discurso do rei. Agora, os 4 Oscars da rede social, acho que não permitem dizer que tenha sido assim muito derrotado. Teria sido bom que tivesse, por exemplo, o de melhor argumento ou mesmo até o de melhor realizador e isso já compensaria um pouco aquilo que os críticos chamam a derrota, não é? Derrota. Eu trago até aqui uma anotação curiosa porque a rede social no Facebook está constituída por 230 mil seguidores e o discurso do rei apenas tem 82 mil e isto aqui é engraçado porque mesmo a rede social, a nível da rede social, tem muito mais... É o espelho da atualidade e, portanto, a atualidade é marcada pelas redes sociais, não é? Enfim, o discurso do rei é um recuo no tempo muito longo e, portanto, daí a grande percentagem de... Três vezes mais, creio, de seguidores na rede social, não é? Ou António, será que esta grande derrota que os críticos se referem terá a ver com a expectativa do próprio... Pois, a expectativa que foi criada, não é? Do fenómeno do Facebook, não é? Do fenómeno do Facebook. Para nós, público, de facto, essa expectativa saiu orada. Porque a academia, quem decide isto é o júri da academia e o júri da academia não seguia propriamente pelas redes sociais, penso eu. Muito bem. António, foi um prazer estarmos à conversa... O gosto foi meu. ...no programa de hoje e o Bloco de Notas vai se despedir, vai desejar-vos um resto de dia feliz e cá nos encontramos para a semana.